Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar três formas de você comercializar panetone artesanal sem precisar cozinhar Pois é, pegue o detalhe, sem precisar cozinhar Pra você que não é confeiteira, não é cozinheira, né, de repente tá entrando nesse ramo Acha a fabricação de panetones muito complicada, mas gostaria ao mesmo tempo de ganhar aí uma renda extra através do Natal que logo tá chegando, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar Só antes, como de costume, já gostaria de pedir pra você deixar o like Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal Também se inscreva por aqui se você gosta desse tipo de conteúdo Onde eu te dou macetes pra você ganhar uma renda extra, tá? E também gostaria de pedir, gente, que você comente qualquer coisa no decorrer do vídeo Só pra ajudar o engajamento do canal, uma opinião, um emoji, qualquer coisa Só pra ajudar aqui a gente no engajamento do canal, já vai me ajudar bastante, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo Eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a produzir panetones de forma simples e fácil Eu tenho certeza que você entrou nesse vídeo aqui, né? Por conta disso, buscando a praticidade Então a gente vai ter praticidade aqui desde o início até o final do vídeo, tá? Então não sai daí Bom, gente, é muito complexo, né? Você trabalhar com a cozinha e falar assim, sem cozinhar O que eu me refiro, né? A produzir e vender panetone sem precisar cozinhar é o quê? Sem você precisar fazer a massa base do panetone, né? Então sem você precisar fazer a própria massa do panetone Que é uma massa que precisa deixar crescer Tem alguns macetes pra fazer e tudo mais, né? Pra que você consiga vender de forma mais prática, né? Então assim, é nisso que eu me refiro sem cozinhar, tá? Pra deixar isso já bem claro pra vocês, tá bom? Bom, gente, primeira dica, primeira forma de você vender panetone Sem precisar fazer a massa base, né? É realmente você produzir chocotones, né? Através de panetones comprados em mercado Calma, calma que eu vou explicar No mercado tem pra vender aqueles panetones baratinhos Não sei quanto que custa aí onde você mora Mas aqui eu encontro por 6, 7, 10 reais Aqueles panetones clássicos, baratos Ou com gotas de chocolate Ou com frutas no meio, né? Frutas cristalizadas no meio E aí o que você pode fazer? Você pode comprar esse panetone básico Levar pra sua casa Incrementá-lo Comprar, por exemplo, embalagem através da internet Através da Shopee Você encontra lindas embalagens de panetone Você pode ou produzir os recheios aí na cozinha da sua casa Ou até comprar recheios prontos em casas de confeitaria, né? Em casas onde você compra produtos de confeitar em grande quantidade De atacados, né? Eu recomendo que você faça na sua casa Mas como o vídeo é sem cozinhar Dá também pra comprar em casas de atacados Coberturas prontas, né? Recheios prontos que vêm naquelas grandes bisnagas, né? Vou pedir até se o nosso editor encontrar aí uma foto pra mostrar pra vocês, né? Então assim, dá pra você incrementar Dá pra você colocar frutas no meio desse panetone Dá pra você incrementar com alguns chocolates famosos Pra alavancar até a questão de custo e preço E transformar um panetone simples Então, um panetone ali que você comprou baratinho no mercado Em um super chocotone, né? Em um super panetone gourmet Em um super panetone artesanal, né? E revender Então, às vezes, você tem, por exemplo, um custo de... Com ingredientes ali E mais a embalagem em torno de 20, 30 reais, né? E aí, levando em consideração que você paga uns 6, 7 reais pelo panetone E os outros incrementos, e os outros chocolates, e recheio e tudo E aqui onde eu moro, gente, um panetone é vendido, assim Por encomenda dessa forma que eu falei pra vocês Por até 70, 60, 70, até 100 reais Então, assim, é um artigo de luxo mesmo Onde você usa a tua criatividade com produtos do mercado E produtos comprados em atacados de confeitaria, né? Ingredientes Você incrementa e faz uma renda extra E perceba que você não precisa ser confeiteiro, confeiteira Pra tá fazendo isso, né? Você precisa apenas ter criatividade E aprender a decorar E decorar um panetone de uma forma bonita e atrativa, tá? Tem como rechear o panetone E depois fazer uma cobertura bem bacana E o teu cliente jamais vai perceber, gente Jamais Porque eu conheço algumas pessoas que trabalham dessa forma E o teu cliente jamais vai perceber Que foi feito dessa forma que eu te falei Ele vai realmente achar que você produziu tudo Até a massa base de forma caseira em casa, tá bom? Então fica aí a dica Dica número 2 Pra você que não é confeiteiro, confeiteira ainda Não tem expertise na hora de fazer panetones Que é, gente, o panetone no pote Tá? Sim, panetone no pote Do mesmo jeito que a gente fala muito sobre bolo no pote aqui nesse canal Existe o panetone no pote E aí o panetone no pote, gente Ele pode ser Você pode fazer com a mesma técnica que eu falei na dica número 1 Então comprar os ingredientes no mercado No atacadista Comprar os panetones em uma promoção do mercado E aí você pode montar, né, o panetone no pote ali O chocotone no pote E o pote, gente, ele pode ser, por exemplo Um pote de conserva Aí que você pode pedir pra sua família E esterilizá-lo também E utilizá-lo E você pode decorar esse pote Se você gostar de artesanato Você pode decorar esse pote Com decoração de Natal Então também vou pedir pro nosso editor Deixar uma foto aí na tela pra vocês, né De um chocotone de Natal Um panetone no pote de Natal Dessa forma Tem muitas pessoas que fazem E lucram bastante nesse sentido Porque as pessoas compram pra dar de Natal Pra decorar a mesa de Natal Da ceia de Natal Pra comer com a família Então é algo que realmente deu super certo Você pode vender por encomenda Nas redes sociais Sem nem mesmo ter prática na cozinha Como eu falei Comprando ingredientes prontos, né Comprando os panetones no mercado Tá? Agora, seguindo pra minha terceira dica, gente Eu vou falar aqui pra vocês Dos mini panetones É outra coisa que tem... Eu tenho visto que, como especialista Que é uma tendência dos últimos anos pra cá Então é vender cada vez mais Os mini panetonezinhos Tá? Então mini panetones é metade do tamanho Menos da metade do tamanho De um panetone normal E eu tenho visto que tem sido uma tendência Pessoas estão fazendo cestas Com esses mini panetones Então cestas decorativas Cestas pra Natal Cestas de final de ano Até pra empresas, né Pessoas têm colocado esses mini panetones Em cestas Que é dado pros funcionários No final de ano E o bacana dos mini panetones É que você pode comprar Panetones de sabores diferentes, né E aí provar diferentes sabores e tal Então isso é algo que vem se popularizando Aqui onde eu moro, em Santa Catarina Já tá bem... Caiu bem no gosto popular Então é algo que eu recomendo Que você faça também, né Da mesma forma que você pode comprar Embalagens grandes, por exemplo Através da Shopee Você pode comprar tanto as formas Quanto as embalagens pequenas De mini panetone Você pode rechear esses mini panetones De forma diferente E por que eu coloquei separado Da primeira dica aqui, né Sendo que o processo é o mesmo Que você compra o panetone no mercado Compra os ingredientes Recheio e tudo mais Porque nessa última Nessa terceira opção Que eu tô te dando aqui Eu acredito que seja bacana Você incrementar E colocar um brinde junto Então o que eu vejo Muitas pessoas que fazem renda extra No Natal Fazerem, de fato, né É, por exemplo, assim Vender um mini panetone Como é vendido o ovo de Páscoa No Natal, na Páscoa Pra crianças Colocando um brinquedinho Um brinde Um boneco Uma boneca Um... Algo natalhinho Junto Então, além Seria pra você vender Como se fosse um presente, né Pras pessoas Então, além do mini panetone Junto Você venderia com um brinde Um presente E aí se torna um presente de Natal Que os teus clientes vão comprar Pra dar pros seus entes queridos Então é algo É uma ideia Que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá Tudo que eu trago nesse canal, gente São ideias Pra você fazer o quê? Absorver essas ideias Colocar na sua mente E você escolher Trabalhar com aquilo que você mais gostar Ou com aquilo que você vê Que tá faltando na tua cidade, né Porque, de repente, essa ideia Que eu tô te dando aqui De você vender um mini panetone Com um brinde Às vezes, nenhuma confeiteira Ninguém faz aí na tua cidade E é o caso de você testar E o bacana dessas três dicas Que eu tô dando aqui pra vocês É que você não precisa Você pode, gente É... Vender tudo sobre encomenda Tudo sobre encomenda Você pode fazer um item de cada Pra tirar foto Pra ter como catálogo, né E aí você pode trabalhar com encomendas Então você não vai gastar dinheiro Com ingredientes e tal E esse lance do brinde Você pode, inclusive, perguntar pro teu cliente Se ele quer... Se ele tem alguma ideia Ah, eu vou dar um presente pra uma menina no Natal Então qual é o brinde Que que ela gosta Ela gosta de boneca Ela gosta de... Sei lá Às vezes algum acessório Alguma coisa Então você pode também Criar sobre encomenda pro teu cliente Assim como vão ter clientes também Que vão querer encomendar o panetone de você, né Com sabor Escolher o sabor e tudo assim Por encomenda, tá Agora Se você quer aprender Cozinhar, né A fazer os panetones aí da sua casa Maximizar lucros Por quê? Porque quando você compra o panetone Nessas ideias que eu tô dando aqui pra vocês Quando você compra pronto no mercado Obviamente que o teu lucro final vai diminuir, né Então quando você produz na sua casa Tudo, né Você vai ter um lucro aumentado Porque você vai estar tendo trabalho de produzir E tudo mais Não vai ter o lucro ali da empresa Que fez ali os ingredientes Vai ter só o teu lucro Então você vai maximizar ainda mais os seus lucros De repente Você não quer aprender a fazer o panetone Mas de repente você quer aprender a fazer os recheios Enfim Pra você que quer se especializar nessa arte de panetones Eu conheço um curso online bem bacana De panetone gourmet Que eu quero te mostrar na tela do meu computador E eu acho que vai te ajudar muito Nessa tua empreitada aí, né Pra você ter uma boa renda extra Eu já adianto pra vocês que não é um bicho de sete cabeças, tá Na época das nossas avós Era uma coisa muito complicada Mas agora, hoje em dia, tem métodos Bem mais fáceis de você estar produzindo panetone em casa Tá, então Bora lá Bom pessoal, temos aqui o curso online de panetone Da professora Isis, tá Da chefe Isis Esse curso que eu vou mostrar aqui pra vocês É da turma de 2023, tá bom Vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo em 2024, 2025, 2030, enfim Eu vou sempre deixar o link da turma atualizada pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá Então fiquem tranquilos enquanto é isso, tá bom Mas esse, o que eu vou mostrar aqui hoje É da turma de 2023, tá Da professora Isis Então olha só o que você vai aprender Aqui tem algumas fotos, gente Só de olhar Já me dá água na boca Porque eu sou louca por chocotone, sabe Eu não gosto daqueles panetones de frutas Mas chocotone eu adoro, né Então olha só o tanto de coisa que você vai aprender Você vai aprender a fazer a massa do panetone aí na sua casa Aprender a fazer o chocotone Panetone de red velvet Panetone salgado Panetone inhabenta De óleo De charge De rafaelo De pistache Ferreiro rochê Abacaxi com coco Limão Maracujá Kit Kat Infantil Lembra que eu falei dos kits pra vocês Infantil Alemão Você vai aprender a fazer panetones saudáveis também Pra tua clientela que é fitness Então por exemplo Panetone, chocotone low carb Funcional, saudável Panetone de brownie Tudo saudável, tá gente Você vai aprender a fazer também as sobremesas na taça Que essas sobremesas você pode estar vendendo no pote também Naquela ideia que eu te dei Tá, então você vai aprender a fazer taça de morango Maracujá, chocolate, banana E vai ter também Você também vai aprender a fazer algumas massas de bolos E você pode também estar vendendo o bolo no pote O panetone no pote Incrementando com a massa de panetone também Então a massa amanteigada De cacau, de red velvet De cacau black Enfim E tem ainda uns conteúdos especiais aqui Que eu achei bem interessante Você vai aprender a fazer o biscoito amanteigado Que faz um sucesso também, né No natal Guirlanda de brownie Bolo de acetato Panetone de caramelo Trufa de panetone Pra você decorar E muito, muito mais, né O curso ele consta com material também Em apostila Pra você imprimir também, né Então ele também tem o material ali Pra você imprimir Você ainda ganha o certificado De conclusão, né Então Pra você expor aí Mostrar pra sua família Expor aí na parede da sua cozinha Mostrar que você é uma pessoa Que estende de panetone De deixar aí As crenças limitantes de lado E vir de Entrar de cabeça nesse negócio Gente, depois que você fizer esse curso aqui Você vai ver que Produzir panetones Não é um bicho de sete cabeças, tá Eu tenho certeza que você entrou nesse vídeo aqui Acreditando nisso, né Poxa, eu quero dicas aí Pra vender panetone Sem precisar cozinhar Porque às vezes você não Não é Não tem costume de cozinhar, né Ou de confeitar, enfim Mas assim, não é um bicho de sete cabeças Eu te desafio, tá A fazer esse curso E voltar aqui no vídeo depois E dar a sua opinião, tá bom Porque realmente Não é um bicho de sete cabeças E o curso, gente Ele é bem baratinho, tá Olha só Ele custa R$97,00 só Tá bom Então assim, é É bem baratinho É menos que o preço de uma pizza Tá Então é algo que realmente Eu acho que vale a pena Se for final de mês Aí você tiver assim Bufufa Tá de parcelar Até nove vezes De R$9,45 Então E é conhecimento, né Gente, conhecimento A gente não Não se joga fora É que ela vai te dar Muitas dicas Pra você ganhar Uma renda extra Boa aí no Natal Tem gente que consegue Tirar até Cinco, seis, sete mil reais De renda extra E começar o janeiro Ali, ó De boa Às vezes até passear E viajar com a família Com esse dinheiro, né Então é algo Algo que eu acho Que vale realmente a pena E o curso Ele ainda tem Sete dias de garantia Então se você não gostar Por qualquer motivo Pode pedir o teu dinheiro De volta aqui Pra plataforma do curso, tá Lembrando que Se você tiver com pressa De começar as aulas As aulas já Tá tudo pronto Pra você consumir, né Depois que o teu pagamento Ali é aprovado Cartão e Pix Normalmente aprova O pagamento na hora, tá Boleto leva um dia útil Pra aprovar, tá bom Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Quero te desejar Muito sucesso nesse Natal Comece esse negócio, tá Que você vai ver Que, ó É show de bola Ganhar uma renda extra No Natal E começar o ano Com o pé direito, tá bom Um super beijo E até um abraço E um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau